Oitava Arena Show em Lorena, muitas atividades, recebendo agora o pessoal da Lube, vamos lá? Grande César, tudo bom? Tranquilo, graças a Deus. Tudo tranquilo, graças a Deus. Pessoal da Lube, e esse rapaziada? Tranquilão? Oitava Arena Show, música direto, várias bandas, Secretaria de Esportes Lazer de Lorena juntamente com a Sijuki, futebol de Itabão, bici-gross, campeonato de skate, muita coisa rolando aí, muita música, e claro, companhia da Lube, Streetball, é nóis! Success brings riches in this treacherous business. The kids will look up to you, the hoes will wanna do you. The most valuable streets be like the animal kingdom with different packs and police, gats and gold teeth, relax in these cold streets. And a foe from the past will reappear to put a hole in your ass. So you gotta learn to smash cats like a Tyson stone right fist. This for the hustlers and it goes like this. Hustler. Everybody wanna be? Hustler. Hustler. Let's get it cracking, you and me. Hustler. Hustler. Yo, let's get this cheddar cheese. Hustler. Hustler. Without saying please. Hustler. Hustler. What you wanna be when you grow up? Hustler. Hustler. You wanna get money and blow up? Hustler. Hustler. Get a fine bitch to hoe up? Hustler. Let me tell you something, you know what? Hustler. And yo, they walk with a bop and never talk to the cops. Trigger happy like Billy the Kid when the funk pops. Hustlers. Give me fast cars and yachts. Exotic bras and props. And one order from the boss. That means your ass in a box. You know the saying? You can't stand the heat. Then get out the kitchen. That comes from cooking coke. With the humidity out of your skin. Hustler. Hustlers bail out of prison. And don't trip. And they come in all colors. You can be blood or creep. And this occupation ain't for the weak. So stay in your seat. Niggas turn scarves. Olá pessoal da Lube TV. É uma honra estar aqui com vocês. Além de tudo, a gente está transmitindo diretamente o Lube Strada nesse momento. Da grande cidade de Lorena. O estado de São Paulo. Que está exatamente entre a cidade do Rio de Janeiro. Onde começou esse movimento maravilhoso que é a Lube. E São Paulo onde tem a segunda Lube. Então agora nesse instante nós estamos aqui. Tendo a honra de sermos recepcionados na cidade pelo prefeito. Senhor prefeito. Eu gostaria que o senhor desse umas palavras para nós sobre o evento que está ocorrendo na cidade e qual o significado disso para a juventude. Nós estamos em Lorena hoje. O Arena Show o oitavo evento, o oitavo ano. Que começou com um movimento da igreja católica e uma paróquia da cidade. Que hoje o município através da Secretaria de Esporte e da Infância e Juventude. Trouxe para toda a comunidade, para todos os bairros. E é com grande prazer que a gente recebemos vocês. Para participar e mostrar que é possível a sociedade unida fazer grandes acontecimentos. em que há uma inserção social, em que todos possam participar. E que seja um movimento todo, todos os segmentos sociais. Para que nós tenhamos um mundo melhor, mais justo, mais feliz mesmo. Vocês vão comprovar que nós temos um clube municipal com uma característica e melhor do que muitos clubes particulares. E esse clube nosso está à disposição de toda a sociedade de Lorena. A gente tem aqui várias diversões para toda a população de Lorena. usar sem nenhum custo. E como o prefeito falou, a gente está tirando essa criançada da rua. Dando lazer e esporte para que eles sejam melhores na vida socialmente. O Arena Show é um evento que fala sobre isso. A integração dos jovens. Então nós temos diversas modalidades que até nem estou dando muita conta de tanta coisa que está acontecendo. E estar culminando com essa garotada que Lorena tem um grupo muito forte de adolescência que gosta do basquete de rua, que gosta do hip hop. A gente tem que fazer alguma coisa por eles. Eu me sinto dando um presente à Lorena. E ganhei um presente de vocês, porque a batalha não foi fácil. O Daniel está aqui que é prova disso. Cada dia a gente sonhava, a gente maquerava, o site sonhava. O dia que ligou e falou, nós vamos, nós demos pulos dentro da sala de alegria. A gente sabia que seria essa importância. O nosso prefeito está emocionado porque ele luta, ele luta realmente, não é utopia, pelos jovens do nosso município. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí